Little Angel Português Minha barriguinha está dó dó dói Não sei porquê Se você comer direito Não vai doer Tem dor de barriga Assim me dá um piriri piriri Quando eu rodo 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 sem parar Minha barriguinha faz rum Pum papá Eu fico bem enjoadinho E faz dó dói Vamos sentar bem aqui Até passar Sem dor de barriga Ufa! Melhorou, né? Ah, tô com fome! Achei me dá um piriri 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 E quando eu como Sem parar Para pensar Minha barriguinha faz rum Pum papá Mamãe Eu fico bem dodózinho É muito chato Lave as mãos Lave as mãos antes de comer E tá tudo bem Sendo de barriga Ufa! Ufa! Achei me dá um piriri 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 Quando tô tão apertado Não dá pra segurar Minha barriguinha faz rum Pum papá Mamãe Ah! Ah, já sei o que é! Eu estou muito apertado Quero meu troninho Vamos logo lá no banheiro Resolver e sujar Sendo de barriga Ufa! Ufa!